Fala pessoal, hoje eu vou dar uma de evidente, eu não sei qual vai ser o tempo o que vai acontecer nos próximos 4, 5 quilômetros aí, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta o que vai ter de gente fazendo cagada no trânsito é um negócio absurdo mas como muita gente, muita gente mesmo não tem a capacidade de respeitar o espaço alheio então o que você vai ver de gente que não dá seta para mudar de faixa não respeita a trânsito, não respeita a velocidade de via e depois reclama e fala que é indústria da multa cara, não quer tomar multa, é só não fazer merda é simples assim se você dar um revólver e você não botar ele na cabeça e não apertar o gatilho você não vai se matar você concorda? se você não pular de um prédio, você não vai morrer você vai ficar lá em cima se você respeitar as regras de trânsito que foram feitas para o cara para fazer do trânsito mais seguro para o trânsito fluir melhor você não vai tomar multa o que eu vejo de gente o brasileiro, mais uma vez, entre aspas ele não dá seta, ele liga o foda-se ele liga a seta e entra ele não quer saber se o cara de trás se ele está mais devagar, se ele está mais rápido enfim, ele liga a seta e ele liga o foda-se e entra isso acontece muito velocidade demais os caras não tem a capacidade de respeitar é baixo, é baixo gente 50 km por hora numa via dessa aqui por exemplo, essa aqui é a Aricanduva é baixo eu compreendo perfeitamente todos os argumentos mas se for estipulado isso por que o cara tem que transgredir? me explica se alguém me der uma explicação óbvia para isso porque eu acho engraçado quando o cara vai para fora do país ele respeita mas no país dele ele não respeita onde ele é criado onde ele vive onde tudo tem que melhorar desde trânsito, saúde, educação, segurança onde tudo tem que melhorar o cara não respeita aí vem aquelas a velha desculpa não, mas por que isso por que aquilo por que quem os políticos roubam por causa disso por causa daquilo por causa da... cara qual que é a finalidade de você justificar um erro um erro de outro alguém então eu não entendo qual que é essa fascinação do brasileiro em cometer cagada cara eu não entendo eu fiz aquele vídeo lá carros do INP vale a pena porra o que eu tenho que ficar excluindo de comentário lá do pessoal dando chilique de que o Brasil não dá condições desculpa aí o Brasil não dá condições do cara ter um carro então ele tem que fazer isso mesmo porra o Brasil que papo aranha maluco esse o Brasil não te dá condições então aí te dá direito a você fazer cometer estelionato receptação caralho a quatro é isso? se for isso pô vira festa do abacaxi né então cara é difícil é difícil a cultura é difícil você mudar a cultura de um país é muito difícil é muito difícil demora muito tempo mas cara isso tem que mudar velho isso tem que mudar não adianta o cara querer um lugar melhor pra ele sonhar com o exterior admirar o exterior os países que funcionam e não aplicar aquilo aonde ele vive porque ele acha que a velocidade é muito baixa e que o carro dele é muito moderno então ele pode andar seguramente acima da velocidade isso porque ele acha não é porque ele respeita não não é por aí se foi feito se está na legislação para você andar 50 km vou até ligar o piloto automático 50 km por ano já tem um cara querendo entrar no meu porta-mala então junto que ele está todos todos esses carros que estão passando ali à direita pode até sair aqui para a direita senão os caras ficam bravos todos todos aqueles carros estão tudo acima da velocidade máxima estabelecida máxima tudo bem está pouco está 60 km por hora está mas e aí se eu se eu pegar um revólver e te assaltar só um pouquinho só um pouquinho você vai ficar menos ou mais puto comigo você vai falar não não vou te levar tudo que você tem vou te levar só só a sua carteira mas vou deixar você com o seu celular você vai ficar mais puto ou menos puto eu vou estar mais certo ou menos certo só te assaltar só um pouquinho pô pessoal é só pensar eu sei que vai ter gente que não concorda puta eu até eu respeito a opinião de todo mundo mas cara é fato isso não adianta se você não começar pelo básico pô para e pensa próxima vez você for andar de carro for dirigir o seu carro então para e começa a avaliar como o pessoal se comporta no trânsito você começa a ficar xarope você fala não é possível cara eu vivo num país de maluco ninguém entre a mais uma vez entre a ninguém respeita e quando você tenta fazer o correto quando você faz o correto o pessoal te xinga fala que você é lerdo que você é lesma que é isso que é aquilo porra não dá não dá a a a combi do cidadão parada aqui aí ele coloca o triângulo dele a dois metros ali dele sendo que se eu não me engano se não me falha a memória são quarenta passos né tem que colocar o triângulo a quarenta passos é da onde está o seu seu veículo em caso de pane mas não o cara coloca o triângulo a dois metros vem um cara desatento passa em cima dele do triângulo da combi vai tudo pro espaço entendeu então cara o brasileiro tem que começar o brasileiro tem que começar a se portar a ter educação em tudo cara só pode cobrar a educação e cobrada de quem faz a gestão da cidade cara a partir do momento que você se portar bem é simples assim sabe não adianta você falar puta eu faço porque as ruas são uma merda eu não dou seta porque eu estou olhando os espelhos amigo não tem essa não tem essa não dou seta não dou seta porque você cara você não respeita a legislação simples assim puta Serjão você sempre dá seta puta cara a maioria eu esqueço lógico eu esqueço mas por exemplo no trajeto que eu estava vindo eu vi um negócio tão absurdo o cara saiu totalmente da faixa da direita se tivesse sei lá uma polícia lá na hora estou passando no amarelo tá gente essa polícia lá na hora ele passou quatro faixas ele saiu completamente da faixa da direita foi pra última da esquerda sem absolutamente uma sinalização eu lembro como se fosse agora um Astra hatch devia ser aqueles dois mil noventa e nove dois mil tá bonitinho o carro do cara mas sem absolutamente uma sinalização se o cara faz um negócio desse lá fora ele perde o carro o tamanho das multas eu acho que ele toma uma multa pra cada faixa que ele que ele que ele entrou sem sinalizar mas aqui aqui é festa aqui dane-se eu acho que muito disso é falta de educação tá do de educação mesmo do cara do cara saber respeitar os limites do do próximo né a partir do momento que você desrespeita as regras básicas de trânsito você tá desrespeitando quem está ao seu lado né se você tá andando a milhão você tá colocando a vida de pessoas e famílias em risco se você tá fazendo uma conversão ou se tá saindo mudando de faixa sem dar sem dar seta você também tá colocando vidas de pessoas em risco então você não tá respeitando a os outros então educação falta de fiscalização isso realmente falta fiscalização porque quando se coloca pessoal chia o o radar o que quer que seja não sou a favor não gente esse negócio de radar também fico puto com esses bagulhos de um monte de radar aí mas cara o que adianta o cara colocar isso é dinheiro público isso é dinheiro seu e o preço o valor das multas acho que as multas deveriam ser mais caras pô você tá louco não não tô cara só tô querendo viver num país decente velho não acredito não acredito você ficar vendo vídeo dos caras lá fora na Alemanha na aí ó tô na minha faixa o motoqueiro chiou porque eu tô não dei o espaço suficiente não acredito você ficar vendo vídeo lá fora achar tudo lindo maravilhoso não fazer nada pra mudar o que é seu o que tá na sua casa você poder cobrar alguém você cobrar as autoridades pra depois você ir pra rua seja protestar bater panela fazer o que você quiser você tem que primeiro seguir vocês mandaram vocês falaram que era pra fazer assim não era eu fiz só que vocês não tão respeitando então eu não concordo com isso é só assim que você consegue mudar alguma coisa de resto amigão não vai ser puta merda é um cara que tá bravo atrás de mim fora isso não dá não dá você não vai conseguir absolutamente nada sendo o revoltado sendo o como é que fala o cara que quer vai fazer as justiça com as próprias mãos é isso aí já foi faroeste faroeste acabou lá os caras resolviam na bala aqui não tem leis tem regras tem punições tem que respeitar e acabou simples assim você quer se acabar vai lá quer andar milhão é legal dar adrenalina porra vai lá paga um mil e poucos reais lá vai participar do track day porra vai lá derrete frita a viatura faz o que você quiser anda milhão freia derrete tudo vai lá você não precisa dar seta não precisa fazer porra nenhuma vai lá fica fica à vontade agora aqui o básico não adianta respeite eu posso te garantir que começando por aí isso aqui nós estamos em cima do viaduto Alicandu isso aqui se eu não me engano é 50 km por hora estou a 50 km por hora todo esse pessoal que está passando aqui do lado esquerdo está tudo acima dessa velocidade numa via de mão dupla concorda? são duas vias para ir duas vias para voltar que é perigosíssima você não tem proteção uma divisão de proteção das duas faixas se eu falo que é perigosíssima porque meu irmão já sofreu um acidente aqui o carro pegou ele de frente não sei que cagada que o cara estava fazendo o cara saiu para a via ele estava indo na dele e o cara saiu para a faixa dele e pegou ele de frente entendeu? veja aí pessoal então está aí é só um desabafo do Sérgio mas você vê que vou me candidatar vou abrir um estúdio dividente nem sei como é que chama isso é o que eu falei lá embaixo né o que eu vou ver de transgressões no trânsito serão várias e tem mesmo não adianta é só você parar e prestar atenção que você vai ver que tem aos montes o pessoal fica puto quando você fala e o cara não pode ser corrigido pode sim pode ser corrigido pode nos meus vídeos se eu falei fala tanta bobagem eu falo sem pensar sem conhecimento de causa e falo e os caras me corrigem eu não aceito de boa dois nesses dois últimos vídeos que eu nasci aí o cara não sei porque tinha botado na minha cabeça que vidro o vidro ele tem sei lá eu ainda acho mas eu fui pesquisar melhor eu falei que vidro é poroso e não é o cara me corrigiu lá tá certo vidro não é poroso e no do cívico eu falei que o verniz do cívico é macio não é o pessoal lá me corrigiu não é macio não é duro é macio então por que você não pode ser corrigido você não pode aprender aprenda a escutar quanto mais você escutar mais você aprende você pode não concordar mas só do fato de você refletir com aquilo que alguém tá tentando te passar ou tentar dialogar não é discutir na internet tem muito disso o cara não o cara não tenta dialogar se ele não concorda com alguma coisa ele xinga fala grita e dane-se dane-se você mas é um mundo que a gente vive isso também precisa mudar porque também enche o saco né também enche o saco pra quem é produtor de conteúdo não me classifico como tá mas eu imagino que deve ser um puta pé no saco desculpa os palavrões aí mas deve ser um pé no saco esse negócio de ficar gente apurrinhando me falando não sei o que porra irmão não gostou muda pro próximo vídeo cara tem tanto vídeo olha aí ó Jesus o caminhão veio da faixa da esquerda cruzou toda a marginal Tietê pra entrar na rua da direita quase bateu no ônibus por quê? porque ele não quer ir pouquinho lá na frente dar uma volta no quarteirão ou ir na próxima ponte voltar então velho é fogueira viu velho é fogueira você conviver com algumas coisas a hora que você começa a avaliar e a gente não pode sinceramente a gente não pode ficar cego pra esse tipo de coisa gente a gente não pode olhar isso achar normal olhar o cara passando uma faixa pode ser ainda certo e achar normal andar ver o cara andando a milhão numa coisa e achar normal o cara não é normal isso velho não é normal não bota isso na sua ah isso acontece mesmo que é Brasil não é cara não é isso não pode ser normal pra você você tem que chiar mesmo você tem que se revoltar mesmo você tem que falar mesmo a partir do momento que você tiver oportunidade de dialogar você tem que explicar pro cara falar velho você tá errado não tá certo quando você for numa instituição pública e o cara te tratar mal você tem que explicar pra isso você não pode achar que aquilo é normal não aquilo é um servidor público o próprio nome já diz servidor ele tá lá pra servir o público então com educação você chegar pro cara falar velho você está errado você está sendo pago aqui pra fazer o atendimento à população você não pode me tratar você não pode fazer isso você tem que me atender com educação você não precisa abrir sorriso pra mim nem me entregar flores mas você tem que ver qual é a minha necessidade do que está sendo pago com dinheiro público pra atender a população veja aí pessoal então não deixe aonde você vive virar uma zona mais do que já é brigue pelos seus direitos ache ruim quando você não concordar com uma coisa ache ruim daqueles que não respeitam o seu espaço muito nóis vou nem falar mais uma vez obrigado a todo mundo que acompanha o canal obrigado a todo mundo que comenta curte e compartilha estamos aí segunda-feira nem sei quando vai esse vídeo se vai domingo mas se logo mais tem outros tem uns carrinhos legais vai entrar aí se der tudo certo carrinho show ele vou tirar vocês aqui fazendo cagada falando dos outros dirigindo com o celular na mão vou desligar já forte abraço valeu tamo junto sucesso